Fala rapaziada, o canal Vem Game Droid tá fechadão com a loja Gearbest Então passe lá e confira as novas promoções bem bacanas Tem celulares, controles e muito mais Promoções super baratas, o link vai tá na descrição E bora pro vídeo Felipe Cdc, cachorro belga Só de olho né Só de olho nas taradas Eita, eita, se liga se liga Fala, 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 pô, pô, pô E aí galera de Youtube, aqui quem fala é o Vinicius Matheus E hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vem Game Droid galera E bom galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês O mod aí do Dragon Ball Z Ultimate Tenkaixi 5 pessoal Sim, tá muito bacana esse mod É um mod aí para o emulador PPSS PP Para o jogo Dragon Ball Z Tenkaixi Tag 10, beleza? Então tá muito bacana pessoal Você que não gosta de mod, por favor, já vai saindo do vídeo Que eu vou logo avisando que é mod pessoal Bom, e tá muito top esse mod pessoal Vou tá deixando os downloads pra vocês na descrição Por Mega e Mediafire Então eu recomendo que tá muito bacana, ok? Desde já conto com o like de todos vocês Bora deixar bastante like Porque esse mod tá muito da hora pessoal Então conto com vocês para uma meta aí de mil likes aqui nesse vídeo, beleza? Bom pessoal, se vocês baixarem aí pelo Mega Vocês vão precisar do aplicativozinho do Mega né O download dele também vai tá na descrição, ok? E pra você tá extraindo os arquivos Fazer a instalação tudo correto Você precisa de um gerenciador de arquivos Eu recomendo aqui o ES File Explorer E também caso você não consiga usar ele Você use o RAR aqui que é sem erro pra tá extraindo, ok? Bom pessoal, depois de você ter baixado Você vai entrar no seu gerenciador de arquivos Vamos apertar aqui então E entrando aqui no seu gerenciador de arquivos Pessoal, você vai na sua memória interna Procura a pasta que você baixou o jogo, ok? Se você baixou pelo Mediafire vai tá aqui em Download Se você baixou pelo Mega vai tá aqui em Mega Mega Downloads No meu caso eu baixei pelo Mega e tá aqui Vai vir esses três arquivos pra vocês, ó Você vai ter que baixar o PPSS PP Gold Modificado, atualizado aí, ok? Vai tá o download dele na descrição Você vai baixar também a pasta PSP com mod Que é com ela que vai vir as texturas e tudo mais, ok? E aqui o jogo, pessoal Que eu deixei ele aí bem light, ok? Ficou aí 500 MB Então tá muito bacana E você ainda pode mover para o seu cartão, beleza? Bom pessoal, baixou aqui os três arquivos Você vai fazer primeiramente a instalação do PPSS PP Aperta nele Aperta em instalar E depois só tá esperando a instalação E apertar concluído Ainda não entra, ok? E depois de você instalar o PPSS PP Você vai aqui na pasta com mod A pasta PSP Aperta nela Seleciona aqui Vai nos três pontinhos mais Extrair para Escolhe endereço atual E dá um ok Em seguida vai tá começando a extrair, beleza? O tamanho dela compactada Se eu não me engano é 172 MB Aí depois de extraído, pessoal Vai ficar 217 MB, ok? Lembrando que vai ficar algumas imagens na galeria E você não deve apagar as imagens Porque as imagens são das texturas do menu, ok? O menu bem modificado aí Que eu fiz Fiz algumas modificações do menu E a ISO é original do Frank Mods O criador da ISO é o Frank Mods, ok? O canal dele também vai tá na descrição como os créditos Então se caso você quiser postar no seu canal Deixe os créditos ao meu canal E ao canal do Frank, ok? Bom pessoal, então é isso Vamos esperar tá extraindo aqui Quando terminar eu volto, ok? E bom pessoal, terminou aqui de extrair a pasta PSP com mod Ó, tá aqui ó, vai vir a pastinha PSP bem bacana O que é que você vai fazer? Vai selecionar ela Vai aqui na opção cortar E vai voltar aqui na sua memória interna Volta aqui Tá aqui a nossa memória interna Você só vai apertar aqui em colar, ok? Cola aqui a pasta PSP Tudo de boa Agora o seu mod já está instalado, ok? E lembrando que o jogo fica na pasta que você baixou O nosso jogo é esse aqui, ó Tá aqui na pastinha Mega Se você tiver baixado pelo Mediafire Vai estar lá em download, ok? Lembrando que você pode estar movendo também Para o seu cartão de memória E em seguida Só você procurar lá dentro do PPSSPP Onde é que está o seu jogo, beleza? Bom pessoal, já temos tudo instalado aqui Então vamos entrar lá no game então, ok? Beleza pessoal? Já conectado aqui com o controle aí Pega, como vocês podem ver Conectado aqui via Bluetooth Bem bacana E bom pessoal, com o PSP instalado A gente vai apertar aqui nele então, ok? Estamos conectado aqui com o controle aí Pega Entramos aqui no PSP, pessoal Vai vir aqui para vocês, ó Vai vir isso aqui Você vai apertar aqui em início Vai aparecer aqui a sua memória interna Vai pedir também para você dar permissão, ok? Para acessar os arquivos do seu celular Você aperta em permitir E em seguida você vai em início Procura a pasta que você baixou o jogo Lembra que o nosso jogo está lá em Mega, né? Mega, Mega Downloads E está aqui o nosso jogo, pessoal Bem bacana aí Pesando somente 500 MB, ok? Mod feito por mim Algumas texturas aí feitas por mim E outras feitas pelo Frank Mods, ok? Esse mod está bem bacana Bom pessoal, lembrando que antes de entrar Vai ser preciso aí O seu jogo está em espanhol, ok? Lembrando que o nosso aqui já está em espanhol Vamos verificar aqui, ó Idioma Vamos aqui, já está selecionado Castelhano Espanha Mas se caso o seu não fique Você só vai aí em sistema Idioma E coloca em espanhol, ok? Bom pessoal, vamos apertar aqui no jogo E conferir esse mod Como está super da hora Beleza? Ó, bom Bem bacana mesmo, ó O menu, você já Já deu uma ligada Que o menu está amarelo Bem bacana Algumas texturas aí do Frank Mods Outras minhas, ok? Fui eu que criei algumas aí Então se você for postar Deixa os créditos, ok? Olha aí pessoal A entrada inicial aí Dragon Ball Z Ultimate Tem caixa de 5 Bem bacana, ok? Essa imagem aí fui eu que criei, ok pessoal? Então bora apertar aqui Start, ó VM Game Droid Bem bacana Aqui, ó Como a gente já tem um servidata, né? Logo quando você instala a pasta PSP Instala também o servidata para vocês, ok? Servidata com todos os personagens liberados Bem bacana, ok? Olha aí Modo história Seleção de batalha Batalha livre Multiplayer E aí você pode estar conferindo, beleza? É Aqui o menu está bem bacana Ó, vamos aqui em batalha livre Então, ó Vocês podem ver As texturas estão bem bacanas As texturas modificadas, beleza? Bom pessoal Então bora selecionar aqui Um versus um Uma luta aqui, ó Vou aqui Eu vou com o Goku, pessoal Mas saca só nesse menu aí Feito pelo Frank Mods, pessoal Bem bacana mesmo aí, ó Muito da hora esse menu Super top mesmo Vários personagens aí Todos os personagens aí Do Dragon Ball Z Ultimate Você pode estar encontrando Por enquanto ainda não tem os novos, né? Da nova saga aí Do Torneio do Poder Mas aqui, pessoal Você vai encontrar vários personagens Dragon Ball Super Dragon Ball GT Dragon Ball Heroes Dragon Ball Z E muito mais, ok? Então bora selecionar logo aqui Uma batalha E vocês vão poder estar Vendo esse jogo aí Vão estar baixando, ok? Vai estar o download Na descrição por Magmaidify Então bora selecionar aqui O Goku Ó, Color 1 Vamos aqui, ó Personagem 1 Bem bacana O Goku contra quem? Deixa eu ver Deixa eu ver Goku contra o Android Número 17, né? Lutaram recentemente Color 2 É o Android 17 Bem bacana Vamos aqui apertar em OK Vamos selecionar aqui o tempo, né? Vamos colocar o tempo infinito Esse aí vai ser Esse aí o cenário Beleza? Apertando o X aqui, ó Bem bacana, pessoal Esse mod aqui É um dos melhores Já feitos aí Para o Tag Ten, né? O Dragon Ball Z Tag Ten Do PPSS PP, beleza? Então tá bem bacana aí Eu recomendo aí Vocês estarem fazendo o download Beleza? Ó, ó Como vocês podem ver As texturas do Goku Do Android número 17 Bem bacana mesmo Então recomendo demais Ok? Lembrando que ele vai vir Configurado aí Para estar rodando Nos celulares fracos, beleza? Se der lag aí no seu, pessoal Aí vocês vão ter que ver Um vídeo aí do canal De como tá configurando O PPSS PP, beleza? Aqui no canal tem um vídeo Aí para vocês estarem conferindo Olha aí, pessoal As texturas estão bem bacanas Eu já vou tomar um poderzão aqui Opa Desviei, hein? O controle aqui Fica bem mais fácil, né, pessoal? Desculpa aí se saiu O barulho de fundo do controle Olha, aqui no Dragon Ball O cara quebra controle, mano Então bora usá-lo Alguma técnica especial aqui, ó Essa aqui é L Lavanca pra cima E triângulo, pessoal Bem bacana Bora carregar aqui Carrega no L, ok? Ó, vamos segurar aqui no L, ó E apertar triângulo E ele solta o Kamehá Olha a textura desse Kamehá, mano Muito chave, pessoal Então é bem bacana Eu recomendo aí Vocês estarem fazendo download, beleza? Esse bot tá super da hora Um dos melhores aí Para celular Android, beleza? Eu espero aí Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe o seu like Deixe o seu comentário Caso não seja inscrito no canal Se inscreva E ative o sino das notificações Para você não estar perdendo Mais nenhum vídeo Que eu posto, beleza? Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui!